O julgamento do STF, do caso Lula, que considerou o juiz Sérgio Moro suspeito e incompetente ao julgar o ex-presidente Lula. Então, o que eu falo para vocês aqui, resumindo aqui, eu já vi esse desíduo de conduta já há tempo, né? Juiz se envolvendo com interesse ideológico, indo num evento político que é o adversário do réu. Aí você já via que o juiz já estava desviando sua conduta, porque o juiz tem que ser neutro, o juiz não pode se expor muito e não pode ficar indo nos eventos que é o pessoal que acusa, o réu ali que está julgando. Agora, põe para isso as mensagens, o Spooling dos hackers que invadiu o Telegram e viu as mensagens do Sérgio Moro com o Deltan, em conversas ali no grupo Januário, que há grupos de procuradoras ali da Lava J, que era um grupo ali que era tudo unido ali para defender ali seus interesses. Agora, não sei se eles tinham a intenção de combater a corrupção ou eles tinham interesses políticos. Isso tem que a Polícia Federal agora ter que fazer o levantamento ali. Se eles têm parceria com os políticos da direita, que hoje eu vi que eu acho que eles tinham, que não acham normal um juiz, né? e nos eventos aí de um cara que é o João Dória, é um dos adversários do PSDB, né? Um dos adversários do Lula, né? Eu já não via, eu achava normal isso. Muitos achavam normal, mas quem estudou direito, quem segue a regra da magistratura, eu acho que o juiz tem umas regras ali dentro do que estudou direito, tem que ser seguido, que é a imparcialidade, né? O juiz tem que ser parcial, neutro, né? Eu não tenho curso de direito, mas não sei se eu estou falando certo, né? Então, aqui tem a matéria do consultor jurídico aqui, que faz um resumo aqui do julgamento do STF, que teve essa semana aí, né? Que declarou que o Sérgio Moro é suspeito e incompetente ao julgar o ex-presidente Lula e foi anulado, o processo foi anulado, vai começar tudo zero novo com outro juízo, né? Então, a declaração, segundo a matéria aqui, a declaração da incompetência de um juízo não prejudica o julgamento sobre a suspensão do magistrado, né? Porque essa decisão tem efeitos mais amplos e com esse atendimento plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira que foi julgado lá, né? 22 de 4, formou a maioria para manter a decisão das duas turmas da corte que declarou a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro para julgar o ex-presidente Lula no caso do Iprex, agora já o julgamento foi interrompido, pedido de vista do ministro Marco Aurélio, né? Então, e prevaleceu o voto divergente do ministro Gilmar Mendes para quem a decisão de suspensão tem um efeito mais amplo do que a de incompetência de um juízo, né? Entre eles, anular os atos processuais que, no caso de incompetência, podem ser ratificados e mantidos no processo pelo novo juiz. Portanto, a declaração de incompetência da Vara Federal Criminal de Curitiba que tinha o Moro como titular para julgar o Lula fez qualquer julgamento da suspensão e perdesse o objeto. Gilmar Mendes também apontou que o julgamento da suspensão já havia sido iniciado pelas duas varas da turma. O relator do caso Luiz Edson Fachin não poderia declarar sozinho sua perda de objeto, tanto que a duas turmas, por 4 a 1, decidiu em 9 de março da continuidade ao julgamento da falta de imparcialidade do Moro, né? Então o Moro ali prejudicou a si mesmo, né? Porque tem vários processos de julgada ali, caso Michel Temer, vários políticos ali, caso Lula. Se o juiz não estivesse se expondo muito, não ficar montando grupo em Telegram para ficar discutindo os seus processos ali, suas acusações. Aí você vê o juiz ali com procuradores, do que é acusador ou réu, discutindo sobre o réu. E agora não sei se é normal, né? Agora tinha esse objetivo ali segundo as mensagens que era o Lula, né? Eles tinham mais interesse no Lula. Então, tirou a credibilidade e destruiu todo um projeto de sete anos ali, que prendeu vários políticos corruptos e do nada apareceu essas mensagens que o Sarko evadiu lá o Telegram. E aí eles mesmo criaram um grupo entre eles ali, que eu não acho normal, que o juiz, ele tem que fazer o seu trabalho, ele não ficar montando grupos em redes sociais aí. Porque é todo... Eu falo a palavra para você, assim... É qualquer grupo, é qualquer coisa que você pode ficar montando em redes sociais. Então... Hoje em dia você vê já de 24 horas, o Sarko invadir tem coisa pessoal pessoal. Então comprovou que eles tinham... E entre eles ali eram grupos de procuradores, grupos que trabalham dentro da Polícia Federal, que eles tinham interesse ou não gostavam do Lula ou não. Então... Aí virou uma militância antipetista ali dentro, né? Uma militância antipetista. Era mais do lado do Bolsonaro, né? Aí o juiz, depois, só para confirmar a sua imparcialidade, ele virou ministro do Bolsonaro. Que aí muitos analistas, comentaristas de... O Reinaldo Zevedo, vários comentaristas de rádio, já falavam que eles tinham... Que o juiz Sérgio Moro, ele tinha interesses políticos, né? Aí ele entrou com o ministro do Bolsonaro. Entrou com o ministro do Bolsonaro, aí... Ele fez uma pior cagada. Eu quero falar para você, se ele estivesse com o Bolsonaro até agora, ele tinha um público do Bolsonaro apoiando. Ele tinha um pessoal, né? Que estava gostando dele, que estava combatendo a corrupção segundo... Mas estava combatendo a corrupção da esquerda. Mas da extrema-direita, ele já não pegava muito pesado. Porque o PSDB, mesmo político, do PSDB, tudo... Ali era brindado, ali ninguém fazia nada. A intenção dele era só Lula, PT, os políticos do PT. O Jorge Diceu, o Jorge Anuíno, tudo ali... Políticos acusados de corrupção ali do PT. Aí o juiz São João de Moura, ele... Virou ministro do Bolsonaro, do nada, que sai do Bolsonaro. Começou a afetar o Bolsonaro. Ele viu coisas erradas lá. Agora não sei se ele viu coisas erradas ou ele quer se aparecer. Mas ele devia fazer isso só no finalzinho do mandato. Essa julgada que ele fez aí pra tentar desmoralizar o Bolsonaro... Ele devia ter feito no final do mandato do Bolsonaro. Porque aí o país já estava num momento mais difícil ainda. Porque o Bolsonaro não está conseguindo governar. O Bolsonaro não sabe dialogar com ninguém. Ele brigou com os governadores. Brigou com todo mundo. Aí o que acontece? Bem no finalzinho do mandato do Bolsonaro, ele podia fazer essa julgada que ele quis fazer. Porque ele fala pra você, é tudo julgada política. Então o Moura teve a intenção de ser político. Pela que eu vi aí que ele queria... Acabou com o Bolsonaro. Porque ele viu coisas erradas do Bolsonaro. Aí tentou... E na Globo ali... Aí tentou fazer... Fizeram várias acusações graves contra o Bolsonaro. Que está em sua investigação. Agora os pessoal que apoiava ele... Que nem com... Os pessoal... Que apoiava ele como herói nacional. Que a maioria é tudo bolsonarista ali da extrema direita. E o público que votou no PSDB. No Aércio. O Brasil está aí dividido, né? Foi tudo... Para o Bolsonaro. Aqui com o Moura agora... É um traíra. Os pessoal do Bolsonaro chamam ele de traíra. Então... Isso mostra que o Moura tinha interesses políticos. Então ele entrou no Bolsonaro por... Por entrar no Bolsonaro. Mas ele devia ficar mais tempo com o Bolsonaro. Por ir no Bolsonaro. Aí no finalzinho do mandato do Bolsonaro... Aí ele fazia a carta final dele. A julgada dele. O bote dele. A julgada final dele. Quer desmoralizar o Bolsonaro. Porque aí o Bolsonaro já ia estar com a imagem meio desgastada. Porque não estava mostrando governo. E... Então... Virou essa desordem. De um juiz... Considerado suspeito. Imparcial contra um réu que é acusado de corrupção. E o projeto da lava já tudo destruído por... Por causa dessa imprudência desse juiz por... Desviar sua conduta por defender um interesse político. E agora o Sérgio Moura está destruído. Por causa que o pessoal do Bolsonaro não apoia o Sérgio Moura mais. E tem poucos públicos que apoia ele. Então está aí o resultado da... Incompetência. E o vacilo dele aí... Por... Não saber entrar no jogo. Se tiver mais informações... Eu passo para vocês. Tenha um ótimo...